E aí pessoal, Saulo aqui, começando mais um vídeo para o canal. O vídeo de hoje vai ser unboxing e primeiras impressões desse produtinho aqui que chegou da China para mim. Veio pela Banggood, eu comprei ele pela Banggood. Vamos lá? Vamos para a mesa? Valeu pessoal! Então pessoal, vamos começar aqui o unboxing, vamos tirar aqui dessa embalagem plástica para ver como que ele vê aqui, como que eles mandaram o item. Ah, e saber também do que se trata. Aqui, aqui não expõe muito o do que se trata o item. Mas esse daqui é um smartwatch da Blitzwolf. Da Blitzwolf, o primeiro que ela lançou, modelo BWHL1. Vamos ver como que vem a caixinha. Não diz muito sobre o produto, mas diz aqui que tem Bluetooth 4.0. Ele diz também que o tempo de trabalho dele dura em média 7 a 10 dias. Ele tem 2 horas para carregar, ele demora 2 horas para carregar. E tem uma bateria de 180 mAh para 49 gramas de peso. Aqui, está aqui a Blitzwolf, BWHL1 e smartwatch. Vamos abrir esse carinha aqui, ainda está com um plásticozinho aqui de lacrado. Vamos ver como que ele vem, como que é a apresentação do produto. Vamos usar a faquinha para abrir, agora é só fechar ela para não machucar. E vamos lá. A caixinha dela tem aquele vácuozinho da... Vem muito bem embalado, pelo menos. Aqui, uma proteçãozinha de espuma na frente. Cara, ele é... Nossa, ele é feito todo... Ele é de metal. Caraca! Bem construído aqui, ó. Aqui onde estão os sensores. Deixa eu tirar, tem uma... Parece que tem uma proteçãozinha aqui, plástica. Aqui, ó. Uma peliculazinha plástica. Vamos tirar. Aqui veio também. Não sei, tá ligado? Aparentemente, não. Aqui é onde está o sensor de batimentos cardíacos. Diz ele que mede a oxigenação no sangue. E pressão arterial também. Aqui, eu estava pedindo para carregar ele antes de começar a usar. Mas como eu não fiz isso antes, vamos abrir ele aqui mesmo. Tirar o... O negócio assim. Depois a gente vai e carrega ele. Deixa eu guardar aqui dentro. Essa espuminha. Olha, ele é muito bonito. Reloginho bonito pra caramba. Legal. Deixa eu grudar isso aqui. Pra guardar depois. Aqui vem uma espuminha com veludo. Muito bonito. E... Tem uma caixa dentro da caixa. Vamos ver aqui, ó. Ah, veio as pulseiras. Um carregador que é... Magnético. Carregadorzinho magnético. Deixa eu ver aqui se está puxando. Ó. Pronto. Ó, tem um... É bem fortinho. Bem fortinho o... O imã dele. Interessante. E as pulseiras. Veio... Um par de pulseira. Ih, caramba. Caramba, tá... Botaram uma dentro da outra aqui. Ah, e vem com aquele estilo de... De grampinho que é fácil retirada. Vamos ver quanto que se bota isso aqui. Eu uso aqui o Galaxy Watch Active. Aqui, ó. Vamos ver como que se bota aqui. Desce a mesma coisa. A grande... A que prende em cima. Pronto. E aqui embaixo. Ele já ligou. Né? Apertei nada e ele já ligou. É um bom sinal. O que significa que ele já está com bateria. Olha, ele já está com a bateria cheia. Ele se conecta pelo... Cadê? Não tem... Tem manualzinha. E tem mais uma coisinha aqui. O que é isso? Ah, tá. Um Quick Start Guide. Vamos ver o que que é isso aqui. Deve ser o... Aplicativo pra... O aplicativo pra usar ele. Deixa eu ver aqui. Manual. Tem... Ó, o manual... Deixa eu deixar ele aqui. O manual dele é bem explicadinho. Tem várias línguas. Aqui, ó. Tem várias línguas. Aí você... Tem português? Eu vi aqui. Ah, não, é... Deve ser... Deve ser em espanhol, tá ligado? Li aqui músicas. Eu fiquei até... Aqui, ó. Alemão. Tem uma poção. Depois eu vi se tem em português. Deixa eu ver aqui. Inglês, francês. Alemão, italiano. Espanhol e japonês. É, não vem. Ah, então. Pra começar, pra emparelhar ele com o celular, você tem que baixar esse aplicativo aqui, ó. Da Fit. Então, pessoal. É... Como eu mostrei ali anteriormente, o aplicativo que você tem que baixar é esse aqui, ó. É... Tá vendo aqui, ó? Da Fit. Vai ser esse aqui. Eu já configurei o... 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 Smartwatch aqui. É bem facinho. Ele aparece bem de boa. E aqui tá as informações, ó. Aqui, ó. Você... Tá vendo aí? Ele já tá aqui, já. Já tá instalado, já. O... O aplicativo aqui. Já tá com 93% de bateria. Vamos pra cá. Aqui tem, ó. Tudo que você precisa saber do relógio. A contagem de passos, caloria, quilômetros, minuto. É... Bagulho de... Monitoramento de sono. Tem aqui, ó. Consegue ver dia, mês e ano. A média do seu sono por dia. E mostra aqui se foi fraco. É... Regular. Bom. Excelente. Tem aqui toda a pontuação. Dá pra ver o ritmo cardíaco aqui. A... Aferição da... Da pressão arterial. Oxigenação no sangue. E essa aqui tem as paradas dos treinos. Aqui, no caso, tá como corrida no exterior. Mas deve ter como selecionar essa situação. A GPS não disponível. Porque não tá disponível no equipamento. Você vai ter que usar o... A situação do... Do próprio celular. Essa daqui é a primeira parte que vocês encontram. No aplicativo. Aqui já é a parte do dispositivo que você tá usando. No caso... BH... Que é o mais completinho. Tem esse aqui. Que é um pouco feio na minha opinião. E o terceiro que é o mais bonitinho dele. Só que não tem todas as informações que tem aqui. Por exemplo, a data. Dia da semana. Contagem de passos. Monitoramento cardíaco. Esse aqui é o mais bonitinho. Mas não tem todas as informações que tem aqui. Dá pra gente ver aqui a... O que a gente quer que chegue pra nós de... De informação. Na... Na tela do... Do smartwatch. É de notificação, no caso. Dá pra gente setar os alarmes. Aqui a gente abre o pinturador. Depois eu mostro. Como funciona. Deixa eu voltar aqui. Falta. Caraca. Pronto. Depois eu falo mais sobre o relógio. Vamos terminar aqui primeiro. Outros. E aí você... Você... Seta algumas coisas que você quer. Por exemplo, localizar o relógio. Ele vai começar a vibrar. Não é? Pronto. Formato da hora. Você pode escolher entre 12 e 24. Pra ficar aquele... AM, PM. Ou 24 horas. Sistemas de unidade. Aí você usa aqui. Sistema métrico. Ou sistema britânico. Eu deixo o sistema métrico. Que é o que a gente usa aqui no Brasil. Não incomodar. Você pode... Setar uma hora de início. Uma hora de fim. Pra que não seja perturbado. Pra não atrapalhar o seu sono. As coisas e tal. Isso aqui é muito bom. Vou até acertar aqui. Deixar aqui em meia noite. E vou botar aqui às 10 da manhã. Entre meia noite e 10 da manhã. Eu não quero ninguém me perturbando. Você bota aguardar aí. Show de bola. Isso daqui eu acho que é meio chato. Que de tantas em tantas horas. Eles vão te lembrar. De uma em uma hora mais ou menos. Vão te lembrar se você ficou muito tempo parado. Vão te lembrar pra avisar pra você se mexer um pouco. Fazer exercício. Alguma coisa. Idioma. Temos uma poção de idiomas aqui. E temos o português. Que é excelente. Muito bom mesmo. Idioma em português. Meteorologia. Você pode setar aqui a... A sua cidade. Ou pelo... Pode postar. Ou pelo nome da cidade realmente. A minha já tá aqui já. São João de Meritir. E... Aqui nos outros é só isso. Vamos ver mais aqui. Opções. E atualizar. Que ele verifica se você tá... Precisando de atualização o dispositivo. E aqui são os seus dados. Do perfil e tudo mais. Peso. Ano de nascimento. Altura. Comprimento do passe. Eu não sei se é 79 centímetros não. Mas já que ele botou já. Eu deixei. Tá ligado? Eu não quero medir. A distância do meu passo não. Deixa assim. Deixa como tá. O objetivo é que você. É... Boa. Estipula um objetivo de passos por dia. Eu botei aqui 8 mil. Não que eu faça. É... 8 mil passos por dia. Mas... Aí aqui é... A situação aqui. Da... Da situação do... Da... As informações do... Do aplicativo. Pronto. Aí já foi todas as informações que a gente pode ter aqui nos aplicativos. Agora vamos falar do relógio. Vamos lá. Fechar aqui. Deixar aqui de lado. O relógio. Ele tem essa pulseira de... Acho que é TPU ou silicone. A caixa dele é de um metal. Não sei dizer se é alumínio ou aço. Deve ser alumínio. Mas é... Toda ela é de metal. Não sei essa... Parte aqui da tela. A tela. Ela tem... 1.3 polegadas. Daqui até aqui. Ela não toma isso aqui todo de... De tela. É só uma partezinha aqui assim. É 1.3 polegadas. Ela não é touch. Você pode ver aqui que não é touch. O que você precisar fazer dela. Você pode vir por esse botãozinho captativo aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Mas tem... Tem uma... Tem uma demarcação aqui de onde funciona o botão. Aí você clicando. Você consegue ver. Ele tem... Ele possui rastreamento de atividades. Para... 8 modalidades de esporte. Sendo caminhada, corrida, ciclismo, natação. Que eu não recomendo muito. Já que ele é IP68. Ele só dura meia hora. Até 1 metro e meio debaixo d'água. Então não recomendo muito. Mas é excelente para corrida. Se chover você vai ficar tranquilo. Essa situação. Ele vai resistir bem ao suor. A chuvas. E essa situação toda assim. Mas não recomendo muito a natação. Apesar deles recomendarem. Então fica a critério do usuário. Não vejo muito. Assim que o IP68. Seja resistente o suficiente para natação. Eu achava assim mais ou menos. Um 5 ATM. Ou um ATM que seja. Já seria bem melhor. Mas vamos lá. A empresa diz que você pode nadar com ele. Não é minha recomendação. Monitora também. É aquele negócio de salto com corda. Aquele negócio de pular corda. Que geralmente fazem muito lá no boxe. E tudo mais. Basquete e futebol. Ele monitora a frequência cardíaca. 24 horas por dia. Mede pressão arterial. Eu não sei ainda se é válido. Já que não faz aquela pressão. Que aqueles medidores de pressão arterial faz. Que incha aquele negócio. E também mede a oxigenação sanguínea. A caixa dele tem 42 milímetros. Por 35. Se eu não me engano. Acho que é 8,5. De grossura no carro. Ele é bem bonitinho. Ele lembra um pouco o smartwatch da Apple. Mas sim. Tem algumas diferenças. Ele não tem um botãozinho e tudo mais. Mas ele é bem construído. Essa marca não deixa a desejar de jeito nenhum. Para vocês verem. Eu uso até o Power Bank. Que eu estou usando para carregar aqui. A lâmpada que está provendo energia aqui. Provendo a luz. Essa ring light. Eu uso ela para carregar. Vamos ver como que é o relógio agora no software dele. Ele como vocês podem ver aqui. Ele é bem fluido. Ele é bem fluido mesmo. Bem rapidinho. Assim. Ele não está em pé de igualdade. Com a Mi Band 4. Mas para dizer a verdade. Eu acho que ele. É até um pouco melhor do que a Mi Band 3. Eu já tive a Mi Band 3. E aparentemente. Ele está mostrando assim. Opa. Terremoto. Terremoto. Vamos lá gente. Chutei aqui a câmera. Vamos lá. Ele tem o visor colorido. Como vocês podem ver. Muito bom. A luminosidade dele. É excelente. Você consegue ver. Bastante. Na luz do sol. Não é aquela coisa. Que um AMOLED é. Porque o painelzinho dele. É IPS. Mas. Não deixa a desejar não. Dá para você ver. As informações. Bem durante o dia. Não é maravilhoso. Não é. Isso fica. Quer deixar bem explícito. Mas é bom. Dá para ver. Bem as condições. De luz do dia a dia. Dá para ver bem a tela. Vamos ver aqui. O que a gente tem aqui na. Na telinha aqui. Aqui como vocês podem ver. Ele está em inglês. O formato da data. E tudo mais. Eu acho que ele não tem português. Mas a gente pode. Mexer mais nele aqui. Vamos lá. Aqui no primeiro clique. Aparece. A quantidade de passos. Que você deu. Quilometragem. E calorias. Como eu. Estava. Testando ele. Deixei carregando. E tudo mais. Eu não fiz exercício nenhum. Beleza. De boa. Vamos ver. Para a próxima informação. Aqui. É. Monitoramento. É. Monitoramento do sono. Aqui também. Como eu não dormi ele. Eu comecei essa gravação. Num dia. Eu estou terminando no outro. Que eu deixei ele carregando. E tudo mais. Bonitinho. Então. Não tem informação nenhuma ainda. Aqui é o batimento cardíaco. Isso daqui. É a última vez que eu fiz a minha medição. Então. É só para testar. Mas. Está funcionando legal. Entendeu. Aqui. Aqui. Formação. É algo que você. Ele está em português. Aqui. Informação. É algo que você vê. Pra fazer as atividades físicas Por exemplo, andando Corrida Ciclismo Pulando Que é pular corda Quando tem o desenho ali Badminton Eu nunca entendi como que se joga isso É tipo uma peteca que você joga com a raquete pra um lado e pro outro Não entendo Eu acho que quem deixar cair perde o ponto Não sei Basquetebol Futebol E natação, ó tá em português que legal Aí pra você escolher, ó Você seleciona o que você quer E aperta o E dá o toque aqui e fica segurando Essa daqui é a formação No caso são os exercícios Terceira opção É o medidor de pressão arterial Mas isso precisa estar no pulso É medidor de oxigenação no sangue Também precisa estar no pulso Aí é só você apertar Que ele começa a ferir Tá vendo? Medição É não usada É que eu não tô com ele no braço Então ele não consegue ver Aqui é o clima Ele te dá a informação de amanhã Mensagens Que você pega todas as informações Procurando novas mensagens Aqui não tem nada Só tem procurando novas mensagens Porque não tem mensagem nenhuma Então vamos lá Meu caramba Eu apertei A próxima É o player de música Esse daqui é muito legal Aqui ó Você consegue dar o Player na música Deixa eu botar aqui no aplicativo Aqui ó Aí você escolhe O que você quer Tá no retornar Você pode voltar Aqui ó Vou apertar aqui e segurar Ele vai retornar a música Viu? Ele foi pra A página anterior Aí eu vou botar aqui Ele vai dar player Aperta e segura Ele vai dar o player Aperta e segura de novo É Stop Clica uma vez Ele foi pra passar a música Apertei Ele passou a música E aqui ele retorna Muito interessante Essa situação Obtorador Ob Eu acho que eu esqueci de falar Mas o preço dele Foi bem baratinho É Ele é um ótimo custo benefício Pelo que ele oferece Ele custou R$ 85 Só que com o frete E com o seguro De extravi E tudo mais É o seguro Que é a Bangu de bota Pra retornar o seu dinheiro Caso aconteça alguma coisa Saiu ao todo R$ 110 Não sei se esse é o valor Que tá valendo agora Porque eu comprei ele Meio que na pré-venda Então é mais baratinho Mas Vou deixar qualquer coisa O link na descrição E vocês verem lá Se se interessarem por ele É bem bonito Ele é bem acabado Muito bem acabado mesmo Ele tem a caixinha em metal Não sei se é alumínio Deve ser Costuma ser Então Deixar o link na descrição E vocês verem se vale a pena Eu acho que É um Um dos melhores Custos benefícios De 2019 Smart Ele Acho que ele funciona Mais como uma Smartband Do que smartwatch Mas vocês entenderam Já que não dá pra Atender as paradas Nem Você só visualiza As mensagens Você não envia Então Acho legal É uma Ótima Smartband Custo benefício E a Beats O Pode confiar Que a marca é excelente Conturador Só funciona Se você apertar Aqui Nesse negócio Aqui Ou naquele Do aplicativo Você aperta Aqui E segura Ele já vai Entrar na câmera Aqui Tá escuro Porque tá grudado Aí por exemplo Aí você aperta Aqui Deixa eu pegar Aqui o Galaxy Watch Active Aí você segura Aqui no obturador Ele vai tirar a foto Cadê Ó Aí vai aparecer A pontagem E vai tirar a foto Faz esse barulho Meio estranho Mas Aqui ó Ele tirou a foto Tirou a fotinho Bem bonitinho É isso É muito bom Isso aqui Obturador Aí a gente vai Na parte de Outros Nos outros O que que a gente Tem aqui Retorno Que é Sempre a primeira Aparece Cronômetro Esse aqui é Pra O modo não perturbe Que é Que tá no mudo Restaurar Ele restaura Os padrões de fábrica Caramba Eu pulei um aqui É Desligar Que você desliga O smartwatch E brilhar Que você Mede Você Define Qual a condição Que você quer Aqui de brilho Por exemplo Um Dois Três Aí você vai Medindo Eu sempre deixo No máximo Que pra mim É melhor E aqui Ah caramba Aqui ó Inicia Pausa E retorno Eu acho Que é só isso É muito Deixa eu botar Aqui no curso Pra ver Como que fica Pra vocês verem No meu braço É bom Eu acho Que ele Se enquadrou Legal Porque meu braço É fino Pra caramba Meu braço É muito fino Aí ele se Fica Fica legal Fica Um bom Um bom tamanho Eu gosto De relógios Menores Porque meu braço É muito fino Então Pra mim É melhor A comparação Dele com Galaxy Watch Active Vamos fazer Uma coisa É A pulseira Dele É padrão 20mm A do Active Também Deixa eu ver Se dá pra A gente Botar uma pulseira No outro Caso seja Necessário Vamos ver Aqui Seria a pulseira Do Do Ot E a pulseira Dele Deixa eu ver Se vai ficar Aqui De show De bola Que as duas Tem o mesmo Um padrão Eita Nossa Mas só Enrolado Até pra Botar Uma pulseira Ó Ficou legal A pulseira Do Watch Active Coube Certinho Aparece Que fica Um pouquinho Mais folgada Aqui Mas Coube Até Certinho Deixa eu Ver Se é Dele Cabe No Active É A dele Não Não encaixa Muito bem Não Deixa eu Ver Aqui Apesar De terem O mesmo Padrão De 20 Caraca Caraca Ah Aqui Pobre Também Também Ficou Legal Dá pra usar Uma pulseira No outro Volta Aê Se vocês Quiserem Que eu Fale Que eu Dei O meu Review Sobre O Galaxy Watch Active Que eu Já tenho Ele Bastante Tempo Vocês Falam Que eu Faço A revisão Ele Tá Com Essa Bolha Aqui Porque Eu Botei Uma Película Nele Na Verdade Ele Não Tem Essa Bolha Aqui Não Essa É A Película Que Eu Botei E Vem Junto Com Isso Aqui Que É Uma Proteção Dele Tipo Eu Sou Desastrado Pra Burro Então Eu Boto Aqui Pra Não Arranhar Ele Fica Assim Fica Bem Até Que Bonitinho Mas Se Vocês Quiserem Uma Review Falando De Tudo De Tempo De Bateria E Tudo Mais Do Galaxy Watch Active Vocês Me Falam Que Eu Faço A Review Dele Mas Deixar Ele De Lado Que A Situação Aqui A Empresa Diz Que Ele Dura De 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 Sete A De Dias Úteis De Com A Bateria Vamos Testar Depois Se Vocês Quiserem Deixem Nos Comentários Que Eu Faço A Review Completo Isso Daqui Só Foi Uma Primeiras Impressões Do Que Eu Achei Do Produto Espero Que Tenham Gostado Das Informações Se Gostaram Deixe O Like No Vídeo Compartilhe Com Familiários E Amigos Se Inscreva No Canal Caso Ainda Não Seja Inscrito Tem Vídeos De Game Play Tem Vídeos De Unbox Tem Vídeo De Primeiras Impressões Tem Vídeo De Tudo No Canal Se Vocês Gostarem Dá Uma Forcinha Acesse As Outras Playlists Para Ver Se Vocês Gostam Muito Obrigado Por Ter Assistido Até O Próximo Vídeo Tchau Tchau Um Abraço A Todos